Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal pra iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. As terças e sextas eu posto aulas com passo a passo. Passo a passo de peças geralmente que gastam pouco material, fáceis de fazer, tabuas de vender. E as quinta-feiras eu dedico a aula a dicas de costura, dicas de técnicas, dicas de materiais, tá? Então, hoje é uma terça-feira e hoje é um passo a passo. E o passo a passo que nós vamos fazer é um barrado de pano de prato, tá? O pano de prato, gente, vende o ano inteiro. E quem tá começando, geralmente começa com pano de prato e franja de travesseiro. E geralmente fazem sempre a mesma coisa. Então, eu tô sempre trazendo alguma coisa diferente, porque tem pessoas aqui no grupo que sustentam uma casa, né? Ou ajudam o sustento de uma casa com venda de pano de prato, tá? Então, hoje nós vamos fazer esse barrado aqui, ó. Nós vamos... Tem o molde, o molde no grupo dessa cantoneira aqui, que é linda, que pode ser utilizada em... Embarrado de toalha também, tá? E o molde das tulimpas. O molde dessas aplicações vai estar no grupo do canal, tá? E eu vou deixar o link do grupo do canal aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho, tá? Eu quero mandar um beijo pra Maria José... Maria José de Pernambuco. Maria José, ó... Grande beijo no seu coração, tá, amiga? Meus amores, não esqueçam de curtir o vídeo, tá? Porque quanto mais pessoas curtirem o vídeo, o YouTube vai considerar que esse é um vídeo interessante a várias pessoas. E ele vai divulgar, né, o vídeo. E isso ajuda o canal, tá? Eu acho que não é pedir muito, né? Eu disponibilizo o meu tempo e meu conhecimento pra vocês. E de vocês eu só peço que cliquem no curtir. Um grande beijo. Vamos fazer nosso pano de prato pra ganhar dinheiro. E pra fazer esse tipo de personalização no seu tecido de pano de prato... Ó... No seu tecido de pano de prato, esse tipo de personalização aqui, ó... Tá? É super fácil de fazer. O que que você vai fazer? Antes de fazer a bainha no seu pano de prato, você vai... Pegar uma fita métrica, colocar aqui na pontinha dele e vir marcando de 10 em 10 centímetros, tá? De 10 em 10 centímetros, aqui, ó. De 10 em 10 centímetros, ó. De 10, 20, 30, tá? E você vai dando um pontinho. Aí você... Cada lugar desse que você der o pontinho, você vai puxar o fio. Com um alfinetinho, um descosturador de casa, você puxa o fio pra fora e puxa ele. Aí ele vai ficar assim, ó. Nas laterais, faltando um fio, tá vendo? Aí a mesma coisa, você vai fazer aqui, na largura. De 10 em 10 centímetros, ó. De 10 em 10 centímetros, ó. 10, 20, 30. Você vai marcando com uma caneta. Marcou com a caneta, dá um cortezinho aqui, porque aqui é o lugar da orelha, né? Deu o cortezinho, é só puxar o fio, ó. Tem o fio que fica logo soltinho, tá vendo? Aí você vai puxar o fio no comprimento. E vai ficar esses quadradinhos aqui, ó. Faltando fio, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer? Ó. Você vai pegar uma linha. E você pode combinar ou não com o seu... Com o seu barrado. De repente você pode até botar uma linha contrastante com o seu barrado. Eu gosto, geralmente, de combinar com alguma coisa. Ou alguma peça. Ou pete-aplique, ou com barrado, tal. Ou com uma fita, alguma coisa. Eu dou uma combinada. Você vai pegar uma linha comum de bordar. Dessa jaquete de rolinho, tá? Comum. Você vai colocar numa agulha, como sua. Vai medir aqui, ó. Deixando 2 centímetros pra cada lado. De tamanho. Corta. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo? Justamente onde você tirou a... Tirou o fio, você vai botando a agulha. E vai ficar assim, ó. Depois que fizer todos os lados horizontais, aí nós vamos fazer em todas as linhas verticais. O tecido de vocês vai ficar assim, ó. Tá? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o tecido do pano de prato de vocês com o avesso pra cima. O avesso, vocês vão ver pela orelha, tá? O lugar onde a orelha é um pouquinho... Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não sei se dá pra vocês verem. Mas aqui, ó. Você vê que tem uns pelinhos levantados da orelha. E do outro lado ela é mais lisinha. Então, o lado que ela é mais... Tem uns tecidos mais levantadinhos. Tá vendo? Aqui tá pra ver bem, ó. É o lado do avesso, tá? Você vai colocar ele com o avesso pra cima. E vão fazer a bainha. A bainha é desse jeito aqui. Com o ferro, vocês vão... Primeiro vocês vão cortar o excesso de linha, de onde vocês fizeram a personalização. Aí, vocês vão com o ferro, virar meio centímetro e vincar. Aí, depois, vai virar mais meio centímetro, vincar muito bem no ferro, alfinetar. Vai fazer isso dos dois lados do comprimento, tá? Na direção do comprimento. E passar uma costura reta na pontinha. Uma costura reta com linha branca. Prontinho, tá? Temos aqui o nosso pano de prato pronto pra ser utilizado. Pra você colocar o nosso barrado, tá? Vocês podem ver que assim, ó, gente, fica muito mais interessante o tecido do pano de prato. A gente tem que ter um diferencial, né? Então, é assim. Eu costumo colocar barrado nas duas pontas, nas duas extremidades do pano de prato. Um barrado que é mais chamativo, mais largo, mais decorado. E um barradinho mais estreito com um elo de tecido pra dona de casa pendurar na cozinha. Esse é o diferencial do meu pano de prato, tá? Então, eu não vou ensinar a fazer esse barradinho aqui, que é o barrado secundário. Porque quem me acompanha, sabe, já mostrei várias vezes no canal e pra não alongar muito o vídeo. A maioria das pessoas que me acompanham já até fazem. Né? Dineuza Santos. A Dineuza é uma das seguidoras, que ela falou que não abre mão do barrado secundário. E realmente ele dá uma... Dá uma qualidade, né? Um diferencial, dá um diferencial pro seu pano de prato. Ele tem um elozinho, ó, de pendurar, que a dona de casa pendura na cozinha. É... Um beijo, Dineuza. Então, é assim. Quem não me acompanha, quem ainda não sabe fazer esse barrado secundário, eu vou deixar no link desse vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, o link de uma aula em que eu faço um pano de prato e explico direitinho como fazer o barrado secundário, ok? Aí tá, vamos pro nosso barrado principal. O barrado principal, ó, já tá aqui o pano, tecido feito todo direitinho. E o que acontece? O nosso tecido, ele tem uma orelha, tá vendo? Ó, uma orelha. Essa orelha do tecido é o que sela o tecido pra ele não desfiar, porque esse é um tipo, o tecido de pano de prato, é um tipo de tecido que desfia com muita facilidade. Só que essa orelha aqui é muito grande. Eu vou cortar essa orelha e deixar só 0,2, tá? Porque se eu deixar uma orelha muito grande, o que que vai acontecer? Quando eu fizer o pano de prato que eu virar, ela vai aparecer aqui atrás, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas fica só 0,2 de orelha, tá? Aí eu dobro ao meio o meu tecido, de pano de prato, e faço um piquezinho aqui, ó, no meio, tá? Que isso vai me ajudar a centralizar o barrado. E por falar em barrado, cá está o nosso barrado, tá? É assim, gente, o meu barrado principal, geralmente eu faço com 12 centímetros assim. 12 centímetros, e na largura, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E assim, na largura, ó, ele tem 1,5 centímetro de cada lado a mais, tá? Então, quando você for cortar o seu barrado, você vai medir a largura do seu pano de prato, e vai acrescentar 3 centímetros, que é 1,5 para cada lado, pra fazer o acabamento direitinho, ok? Aí o que que nós vamos fazer com esse tecido do barrado? Nós vamos pegar aqui, ó, na extremidade, ó, e dobrar meio centímetro, tá? Meio centímetro aqui, na extremidade. Então, é assim, se o seu desenho tem, se o seu tecido tem um desenho, você vai fazer essa dobra aqui, na parte superior do desenho do seu tecido, tá? Na cabeça do desenho, tá? Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar, e aqui no meio, nós vamos dar um pique. Então, nós vamos colocar o nosso tecido de pano de prato, tá? O meu tecido é o Santa Margarida, é um tarquinado da Santa Margarida, tá? Ele é bem fechadinho, é ótimo pra trabalhar. E lá vem a minha gata, Violeta. Vem, Viola. Vem, Violeta. Fica no chão, amor. Então, você vai botar o seu tecido de pano de prato com o avesso pra cima, você vai colocar o seu barrado principal com o avesso também pra cima, pique com pique aqui, ó, tá? E estabilizar, estabilizou desse jeito com o alfinete. Reparem que o meu alfinete, ele tá assim, ó, na vertical. O alfinete na vertical, se ele estiver retinho, você pode tranquilamente passar com o pezinho da máquina em cima, que a sua agulha não vai engasgar nele, não vai quebrar, não vai ter problema nenhum. É mais prático. Você vai passar aqui um pezinho de máquina, com retrocesso no início, retrocesso no início, retrocesso no final, tá? Tá aqui, ó, já costurado um pezinho de máquina, tá? Aí a costura, ó como é que a costura fica retinha. Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse tecido, porque o ferro quente, gente, pra quem faz a costura criativa, ele é essencial. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar o nosso tecido de pano de prato, nosso tecido que nós costuramos o barrado, com a frente pra cima, tá? Vamos fazer isso aqui, ó, esticar o tecido que nós costuramos. Desse jeitinho aqui, ó. E vamos passar, tá? Vamos passar ele assim, ó, a gente dobra, tá vendo aqui? Porque isso, o que que vai acontecer? Você passando assim, vai facilitar na hora de você virar ele, o acabamento, porque ele vai, o calor do ferro, ele vai amaciar essa costura aqui, tá? É o que eu falo pra vocês, capricho e ferro quente, essa é a melhor tecido. Tanto passado, na hora de virar, fica muito mais fácil que o tecido já estava em cada aqui, tá vendo? Aí é só você deitar o tecido no lugar certo. Ele já está vincadinho. Desse jeitinho aqui. Como nós já dobramos e vincamos aqui, ó, meio centímetro, o acabamento fica todo prontinho, direitinho, tá? Tudo que a gente faz é pra facilitar essa vida. Tá vendo? Agora nós vamos fazer o acabamento nessa lateralzinha aqui. Ó, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar, ó, bem rente ao tecido, tá? Mas bem rente ao tecido mesmo. Ó, bem rente ao tecido. E vamos vincar. Vincar bem, tá, gente? Tá vendo? Aqui o vinco. E nesse vinco nós vamos dobrar pra dentro. Vai encaixar certinho onde você dobrou. Ó, tá? E a mesma coisa vamos fazer do outro lado. Isso feito, alfinetado, todo direitinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos lá pra máquina e vamos passar uma costura prendendo aqui, bem na beiradinha, tá? Do lado e rebater toda essa costura aqui. E aqui tá prontinho. Prontinho o nosso pano de prato, tá? O barrado principal e o barrado secundário, tá? Que vocês vão ver na descrição do vídeo. Eu fiz... Vocês podem observar que a customização do tecido eu fiz com linha coral, é... cor de abóbora, né? Coral, sei lá, como que fala? Pra combinar com o barrado, tá? Então, é assim. Você pode, com esse barrado aqui, simplesinho, você pode botar um laço de fita aqui, botar um passa-fita aqui, e ele vai tá lindo, tá? Pra você vender. Eu venho com a proposta de um pet-a-plique, tá? Esse aqui é um molde pro pet-a-plique que nós vamos fazer. É a tulipa e uma cantoneira pra barrado. Nós já temos aqui no grupo, no arquivo do grupo, já existe uma cantoneira, mas não é igual a essa. Essa cantoneira aqui, ela é muito charmosa, bonita, e serve pra qualquer tipo de barrado, tá? Toalha, ela fica bonita, aqui, em barrado de cortina, ela fica bem legal, tá? Então, vale a pena. Esse molde vai estar no arquivo do grupo. Quem ainda não está no grupo do canal, não é a página, gente, é o grupo. Quem não está no grupo do canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do grupo, vocês vão clicar ali, aí vão ser mandadas já pra primeira, né, pra página do grupo, aí lá vai ter um lugar pra você clicar pra participar. Vocês vão clicar, aí vocês esperam um pouquinho, porque eu tô sempre olhando, aí eu vou aceitar, depois que eu aceitar, vocês podem entrar no grupo, e ir em arquivo, e lá em arquivo, vocês vão achar todos os moldes, tá? O molde, gente, procura pela data do vídeo. Se o vídeo sai no dia 12, procura do dia 11 ou 12. Eu nunca boto depois, eu boto sempre ou um dia antes, ou no mesmo dia, tá? Procura pela data do vídeo, que vocês vão achar rapidinho, beleza? Então, é assim, os meus moldes, eles têm esse risquinho aqui, ó, que é uma escala de tamanho, tá? Vocês vão imprimir, aí imprimindo, vocês vão medir, ó, botar aqui em cima a reguinha, a fita, se der 3 centímetros, isso quer dizer que a sua, que as peças estão todas no tamanho natural. Eu vou deixar, também na descrição do vídeo, o link onde eu ensino a fazer o pet-a-pli, tá? Falo sobre, é, termos colantes, ensino a fazer sem o papel termo colante, que eu sei que tem muita gente que não tá achando na sua cidade, ou, por causa do lado financeiro, não consegue comprar, porque acaba encarecendo a peça, então eu ensino como fazer sem o termo colante. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo também, tá? Que é a aula do pet-a-pli. Então é assim, esse, essa cantoneira, ela, você vai usar ela do jeito que você quiser, você vai, você pode botar aqui, ó, tá? E fazer, complementar todo o barrado, ó, deixa eu mostrar pra você. você pode fazer algumas e botar aqui, ó, tá? E botar uma do lado da outra aqui. Eu tô fazendo ela como cantoneira mesmo, tá? Tá aqui todas as minhas peças montadas, você vai cortar de acordo com a sua criatividade. Eu vou botar uma cantoneira de um lado e uma cantoneira aqui do outro, tá? Vou usar como cantoneira mesmo. Como o meu termocolante é o definitivo, eu tenho que dar, eu tô dando uma pré-colada nele, não tô deixando os 20 segundos não, só pra poder levantar o tecido pra vocês visualizarem direitinho, tá vendo? Essa é a cantoneira. Olha como é que ela fica bonitinha. Tá? E aqui, vocês vão distribuindo as tulipas, né? Com todas as peças já recortadas, vocês vão decidir a organização do pet-a-plique, a... a criação é da artesã, vai do bom gosto da artesã. Eu vou colocar... Pode botar as três tulipas juntas, eu vou colocar elas separadas. Então é o seguinte, gente, vocês vão olhar na tulipa, lá tem a... tem o jeito de fazer, né? A montagem. Aí vocês vão de acordo com o desenho, tá? Tá aqui, ó. Agora eu vou colocar o ferro sobre ela por 20 segundos, tá? Pra colar definitivamente. O meu pet-a-plique, o meu termocolante, ele é definitivo. Só que, mesmo ele sendo definitivo, eu vou fazer um caseado em torno de todas as peças, tá? O caseado eu faço com o ponto caseado porque minha máquina tem. Se a sua máquina não tem um ponto caseado, mas tem um zigue-zague, coloca aquele zigue-zague bem pequenininho que fica uma gracinha também, tá? Se você... Se o seu tecido for fino, coloca um papelzinho por baixo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde eu ensino fazer o caseado. Lá eu mostro o ponto, mostro a máquina, mostro a posição da agulha, tudo direitinho pra você. E aqui está o nosso pano de prato, tá? Já todo caseado. Deixa eu chegar perto pra vocês verem. Ó, tudo caseadinho. O caseado ele dá mais beleza a peça. Mesmo com termocolante definitivo, eu prefiro casear, eu perco tempo no caseado. Quanto a preços, os meus panos de prato, só o barradinho e o barrado secundário, eu vendo eles a 10 reais. Quando tem pé te aplique, eu vendo a 15 reais, tá? Isso é só uma sugestão, vocês vão ter que ver, vai depender muito da região onde vocês moram, tá? A traseira do barrado fica assim, Espero que vocês tenham gostado. foi feito com muito carinho, pensando em vocês, tá? Façam pra vocês, façam pra dar de presente, façam pra vender. Um beijo no coração de todas, não esqueçam de curtir o vídeo, porque se cada uma de vocês que visualizarem perder meio segundo, porque não é mais do que isso, descer aí um pouquinho e clicar no curtir, já vai estar ajudando o canal bastante, tá? Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser. e até a próxima aula, Tchau! Tchau!